Aí vem a brincadeira do Pega Pega! Quem pega quem? Quem pega quem? Ai, ho! Alguém falou! Quem pega quem? O marido pega a esposa! O marido pega a esposa! O marido pega a esposa! Ai, ho! Alguém falou! O marido já pegou! A esposa pega a filha! A esposa pega a filha! A esposa pega a filha! Ai, ho! Alguém falou! A esposa já pegou! A filha pega a babá! A filha pega a babá! A filha pega a babá! Ai, ho! Alguém falou! A filha já pegou! A babá pega o cachorro! A babá pega o cachorro! A babá pega o cachorro! Raio, alguém falou, a babá já pegou O cachorro pega o gato O cachorro pega o gato, o cachorro pega o gato Raio, alguém falou, o cachorro já pegou O gato pega o rato O gato pega o rato, o gato pega o rato Raio, alguém falou, o gato já pegou O rato pega o queijo O rato pega o queijo O rato pega o queijo Rai-ho, alguém falou O rato já pegou E o queijo só ficou O queijo só ficou O queijo só ficou Rai-ho, alguém falou O queijo só ficou É o pega-pega É isso aí